E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Comigo está uma delícia, são exatamente 1 hora da tarde e eu já almocei, né? Ô coisa boa é comer, eu gosto muito de comer, sério, eu sou o legítimo barriga no zóio Aquele menino que botava comida no prato, a mãe ficava de olho, o Intso, tu não vai comer isso aí, eu não vou Eu tô com fome, o Intso, tu não bota mais do que tu aguenta, o Intso Eu tô com fome, eu vou comer tudo isso aqui, lá vai eu, botava o prato do tamanho da Serra da Capivara E comendo, comendo, chegava na metade do prato e eu já tava me sentindo cheio E mãe aqui ó, você vai comer todinho Hum, eu vou comer sim, meu, eu tô com fome E eu comendo aqui, eu ia pro lado esperando a mãe sair, cadê que mãe saía? Bicho, mãe fez eu comer esse negócio todinho Eu sou o que é tipo, pessoal, que se eu tiver andando de carro, eu tô a 200km da cidade Não tem nenhuma, não tem uma vegetação, não tem uma alma viva no lugar Se meu carro quebrar, a primeira coisa que eu penso, pô, se eu tivesse pelo menos uma marmitazinha aqui no carro Só pra comer, é pouquinho, tem que comer, cara Porque o mundo conspira pra você não comer Sua mãe não quer que você coma Será que presta atenção que quando a mãe quer que você não coma as coisas, ela inventa que não pode comer? Você é criança, beleza, vai comer o manga Terminou de comer manga, eu vou ter vontade de tomar um leite, ó Não! Mamãe, pelo amor de Deus Leite com manga não, meu filho Leite com manga faz mal Mamãe faz mal e fica sem comer, mamãe Não pode, leite com manga não pode Não pode, porque reza a lenda de quem bebe leite com manga, morre Isso é conversa, rapaz O cara cresce, chega nas lanchonetes, tem vitamina de manga com leite Eu nunca vi uma pessoa que morreu de manga com leite Oh, meu Deus O meu filho Oh, mulher Tão novinho, bichinho, tão gente boa Oh, coisa ruim, mulher Morreu de quê, mulher? Mulher, eu cheguei em casa, só vi uns cascos de manga Um copo com leite no chão quebrado O tanto que eu avisei, mulher Não bebe leite com manga não, desgraça Mas também, mulher Tu cria vaca embaixo dos pés de manga, como é que tu quer que o menino influencie? Eu sou a favor que coma Comer bem, mas é comer bem mesmo Comer muito Mas não é comer normal, aquelas comidas de restaurante Que é um prato raso, branco, sem graça Tem que comer naqueles pratos mesmo, fundo Que é esse prato fundo O que eu tenho rápido daqueles pratos é raso Porque a gente bota a comida Aí quando vai acabando a comida A gente quer colocar o restante da comida O que sobrou na colher E não sobe pra colher Porque o prato não tem borda, ele é liso Eu não quero comer em prato liso Eu quero comer em prato fundo Se eu quisesse comer em lugar liso Eu jogava a comida na mesa Comia com a mão em cima da mesa Tem que comer em prato fundo Bom mesmo comer na casa de vó O cara come na casa de vó Tem uns pratos de alumínio A coisa mais linda é os pratos da casa de vó O cara vai pra casa da vó Os pratos de alumínio, fundo Parece só bacia Desenhar duas rosas no fundo do prato As rosas tudo arranhadas, de faca Sabe o que é isso aí? Fome Cara tá com fome, mete a faca É bom que já não come de madrugada Ajuda as pessoas Tá vendo? Ajuda na saúde Não come de madrugada Se comer de madrugada, acorda a cidade A gente não dá valor Quando você cresce, você não dá valor à comida Não é como criança Criança é o trem que mais dá valor à comida no mundo Ele senta o cheiro de um pacote de biscoito A 800km de distância Se a gente estiver chupando um picolé E não der conta de chupar o picolé inteiro E jogar o picolé fora No outro dia quando bater a fome A gente passa o dia inteiro Pensando no picolé Que a gente jogou fora Se a criança estiver comendo alguma coisa E alguém estiver chegando Em vez dela dividir Ela come todinho Só pra não dar pra outra pessoa Tá aqui tomando refrigerante, né? É bom, coisa boa Eu quero dar aí, hein? É nada não Ele dá um pouquinho também Não tem mais não, ela tá acabando Armaria, isso aí tudo é pra não me dar Também quando eu tiver, ela não te dou também Tu também sorri quando eu tô comendo as coisas também Também tu nunca não me dá também Também só fica pedindo também Mas eu já cuspei aqui, como é que eu vou te dar? Nós somos amigos, ó cara, Deus perdoa Boa, bebê que eu te ré, bem aqui eu te dou, tá? Tá bom, tá bom É milimetricamente medido Olha, não tem um pouquinho ainda Aí, passou! Tu também nem me dá também Porra, engorda também Engorda, se referente, engorda É toda uma novela, cara Por causa de um pouquinho de negócio Que o cara... Meu amigo E agora uma coisa que eu tenho ódio É quando eu tô sonhando Que eu vou comer e alguém me acorda O cara quer dormir de novo Pra voltar pro sonho E tentar comer as coisas Aí volta, não tem mais Porque a cabeça da gente é assim Ele vê que você quer Então, ah, tu quer comer, né? E depois não vai ter comida mais não Eu digo que eu tava sonhando Que eu ia comer, bicho Tinha uma mesa, um banquete Era uma coisa tão linda Quando eu fui comer Eu escutei Ei, ei, ei Eu tava comendo Eu comecei a subir, subir Flutuar, flutuar Acordei, ó Papai, Wintus Papai, escola Rapaz, pede pra deixar Pelo menos eu comer os negócios, cara Sempre que alguém me pergunta Wintus, qual era teu sonho? Eu queria, cara Que o meu sonho fosse Que aquelas comidas Que eu ia comer Daqueles sonhos Que me acordaram Se tornasse realidade Isso...